Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se passa chover, com dois riscos tenho pra dar chuva Se o pirinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gargota a voar no céu Vai voando, contornando a imensa turma Norte e sul, vou com ela, viajando a Bahia e Pequim Com estampo, pinto, água, bela, bando, navegando Tanto céu e mar, um beijo azul Entre as nuvens, vem sentido lindo avião Fazer crescer, tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar, fácil de imaginar E ele está partindo, ser evito Se a gente quiser Ele vai voar Uma folha qualquer, eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a fila De uma América a outra, consigo passar no segundo Giro um simples compasso, um círculo eu passo, um bom O mundo caminhando, caminhando chega no futuro E a vida por em frente, a esperar pela gente, o futuro e visitar O futuro é uma forma que tentamos me votar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda a nossa vida Depois convida a vir ou chorar Nessa estrada, não nos cabe conhecer ou ver O que virá, o fim dela Ninguém sabe, nem observa, onde vai dar Vamos todos de uma linda passarela De uma aquarela, de um dia em fim A folha qualquer, desenho o som da maré Com cinco ou seis regras, repasso o parceiro em castelo Com o lápis e o corpo na mão, e me dou uma luva Que descolorirá 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 Que descolorirá